Eu não consegui dar Ah, e que? E que nada Não tem minha granada se fuder, otário Tem Klemmer, fi? Os caras abraçam na Klemmer É seu pai Se eu mandar um na Klemmer, você poderia se engolir minha arma Só se tiver uma olhada Eita porra Vai tá só aquele cego branco Uuuu Boa É que são os Munganga Munganga Você viu dando um drop shot Precisamos encontrar a bomba Só um chubo de carangueira Fique alerta, seu turno localizou uma bomba Faltam 10 segundos Anatômio, né? Inserção em 5 segundos O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e ative-a Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora Só os monstros Tem que ver a 0 Tem que ver as KO Onde? Porra, dava milagre Tinha um ir baixo na cozinha Tinha um ir baixo na cozinha Um agente das forças inimigas Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Aliados eliminaram as forças inimigas Como é que vai ficar deitado ali? Peguei no negócio Balaço mesmo Você abate fi, olha o purifico Você é louco Obrigado Você conhece a Valkyrie? Os cara pegou ela Como seu pai na rua, como seu pai e sua mãe Como seu pai O cara é bravo Mano do céu Soltou a voz aí, tava na hora aí cachorro Falando com nós aí Proteja as bombas Paça o NERTA Me dá entrevista Ou só o NERTA Eu estava tomando os Unto Acrescado as bombas ê Florenha Se tinha Angeles Se tinha sonsa Pois é É nada Para da bomba comprometida. Planejar de acordo Mentira Acho que mandei molequinho 3 metros e 1 É nada Os inimigos localizaram uma bomba Eu vou Eu vou Cadê o vídeo? Ai meu deus Caramba O O O O O O O O oi estou vendo nada aqui, os caras estão... tem janela aqui, um jeito todo, bombes eu estou esperando ele pular aqui e pegar o meu matel com o meu rebel, uai os caras estão indo para baixo, de noite eu não vejo nada é o glasby, estava na janela da cozinha vai kill aí, cabelo tinha dois ai, um de baixo ai, um de baixo namorado, não acharam que eu consegui se esconder de mim? a moça está indo dentro do bomba os caras estão loucos vai com a biriba naquela este, cabelo não deixa os caras restarem não revolta o novo carregador você entrou na zona inimiga controlada, sai agora mesmo, eles te avisaram resta um agente inimigo vivo oi vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados jogou o sábio jogou o sábio não é papai foda são não é com e não não, não não O que é isso? O que é isso? O seu drone achou uma bomba O que é isso? 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 O que é isso?